ODC gang, welcome to the slam Come on bitch, chig bang Se foda tu converte, isso pra mim é corta-me ao cadáver Tô com pressa, sai da frente, madafarra Não ponha as garrafas num jogo de pedras Niggas consomem e vendem merdas Porcos patrulham em busca do pó Meninas sem mamas fodem sem dó Bem-vindos ao slam de facas e canes Niggas sem medo, com drogas e cães Que embalei nos pés, no rosto com lanche Slum é fumarada, Mary Jane abafa o ar camarada Coca nos cornos até alvorada A noite como sempre, a cava chapada Motherfuck, odyssey gang trevas Adão esteve aqui, fugiu, deixou a Eva Camarão que dorme, um gajo leva Pilada embasou, machigou Al-Qaeda Welcome to the slam Come on bitch, chig bang Gosto das reuniões que tenho com a minha turma Quem quiser beber, quem quiser fumar, fuma No moço de lama é assim, quando estamos com a quita Mando garrafas, a paz vem encher a marmita Funciona a base do respeito, se não faltas é na boa Aqui um gajo brinca, um bocado sempre voa Giramos sempre quentes, paciência aqui é pouca Diferentes outras zonas, mentiras um gajo topa Rest in peace para os nossos que agora guardam tropa São os meus e para os meus, odyssey gang boca Tá a fazer, todos que a moca Queres ser soldado, não tens idade de ir para a tropa Fuma da bolota, aqui alto, o mundo esgota Fazemos moves que a Babilon não nota Fuma da foca, se quiseres bife Na odyssey somos tropas de elite Não faltes a festa, tá feito o convite Queres te orientar e eu arranjo o bochete Daí o teu maço, que eu já aqui passo E pelo caminho eu tiro o meu pedaço Armas-te esperto, acerta-me o teu passo Não vives o que eu vivo, não faz o que faço Gostas de me ver andar na rua direito Aquilo que eu sou, não te diz respeito A gravata que me deste, eu trago sempre um ao peito Fuck fagueres, ban-panleiros Welcome to the slum Come on, bitch, chick, bang Dive fagueres, kick my black swag Odyssey gang Welcome to the slum Come on, bitch, chick, bang Dive fagueres, yes, yes Check my black swag Fuck all y'all I love all y'all Como o rei gobe Pila na anilha destes niggas sem dor nem dó A vítima evapora-se como o pó Chib, chib, y'all Falaste com o bongó Agora canta para nós Tu não sabes, estás de fugir ou morder um anzol Tu és um peixe-caracol Eu sou o Halloween O flautista da Ameline Quando a flauta tocar é o fim Todos os ratos da cidade e crianças virão atrás de mim E nunca mais voltarão aqui O S&P's, Michael Jackson O Eko Jekyll O orgulho do negro Fagueres, afodem-se niggas Alienotes da Neverland Bang, bang Odyssey gang Idé O O O O O O O O Obrigado.